Bom pessoal, bora dar uma olhada aqui então, momentos nada a ver da história do futebol. Não esquece que eu tô gravando esse vídeo em live, se você quiser acompanhar as nossas lives todos os dias na Twitch, às 3 horas da tarde eu gravo aí os vídeos pro canal principal, pro canal secundário e troco uma ideia com a galera. Então não esquece de vir participar com a gente, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você seguir nós lá na Twitch, fechou? É nóis então, bora, vamos ver aqui os momentos mais nada a ver da história do futebol. Primeiro aqui é o Ronald Araújo metendo um gol impedido, né? Ficou felizasso, né? Ele até se machucou depois lá, ó. Coitado, mano. Ó o Vini Jr. aqui também, né? Jogando muito. O cara foi até expulso nesse lance, né? Teve que expulsar, né, irmão? Eu entendo, eu entendo. A cara do Vinicius Jr., né? Ai, ai, mano. Esse lance aí do Vini também. Ó o Otamendi, né? Ó o maluco do Benfica, né? Muito animal, maluco. Na moral. Ó o Jorge Jesus. Caraca, brada. Que que é isso? O Navas. Malucaço, né? Ele foi expulso, eu acho, né? Ih, ó o cara. Não quis cumprimentar, não, ó. Nossa senhora. Esse foi aquele lance do Neuer, né? Meu amigo Neuer. Meu amigo Neuer. Que que é isso, brada? Caraca. Enfim, tique-toquezinho aqui agora. Cristiano, Ibrahimovic. Gênio do humor. Esse aqui, engraçado pra cacete. Na moral, muito engraçado. Passe aqui do Bernardo Silva. Fantástico, né? Um absurdo, um nojo. Neymar em choque. Baita golaço aqui, ó. Dominadinha no peito, né? Chutezinho cruzado, mortal. Ó o Sancho fazendo um baita de um golaço também, né? O Leva metendo uma bike. Pô, é uma bike na neve, né, irmão? Bike não anda na neve, né? Ou o golaço do Thiago também. Esses últimos dias aconteceram umas paradas aí monstruosas, né? Ó o Klopp ficou apaixonado. O passe do Cancelo também, né, mano? Simplesmente monstruoso. Enfim. Caralho! Que gênio, maluco. Olha lá, o cara se jogou no chão, né? Genial, mano. Enfim, o Mertens aqui agora. Valeu, brato. Valeu, Mertens. Nossa senhora, cara. É o Mariano, coitado. Pô, na moral, não vamos zoar o cara, não. Não, na moral, a reação do Marcelo é a melhor, cara. Eu não ia zoar o cara, não, porque eu sei que esse Mariano tem um probleminha mental, né? Mas, ó a reação do Marcelo, cara, na moral. Olha lá, ó. Ele deu apoio depois, né? O que importa é que ele deu apoio depois. Enfim. Que isso, né? Até o Werner fazendo o gol, né? Aí acabou o respeito, mano. Essa jogada aqui... Ah, tá. Essa história aqui, eu tava perdido, mas agora eu entendi, mano. Eu tava perdido, mas agora eu entendi. Essa... O Mourinho tinha prometido pra ele um tênis, né? Eu acho. Se ele fizesse um gol, né? Ele meteu dois gols na partida. Sensacional, mano. Porra, a embalagem, na moral. Custa mais que a minha casa, esse tênis aí, hein? Porra, essa embalagem aí dourada, parceiro. Balenciaga, rapaziada. Estiloso aí, hein? Valeu, irmão. Na moral. Ó, o Cristiano metendo uma caneta ali. Pô, foram os dois ali, né? O Mourinho fez isso só pro cara ser preso por conta da lei Maria da moda. Nossa Senhora, mano. Na moral. Pelo amor de Deus, que que é isso, né? É o Ricardinho. Caraca, esse Ricardinho aí tem uns lances que são esquisitos. Ó o Bellingham aqui também, né? Metendo uma caneta. Caraca, que... Caraca, que... Pô, pessoal, na moral Vamos, vamos, na moral, cara Na moral, olha o que Olha o estado aqui que as pessoas estão chegando, né, mano Coitado O cara não tem mãe em casa, não Pra fazer um negócio desse O maluco ali passando na torcida Canetinha absurda Eu acho que técnico tem que fazer isso mesmo, mano, na moral Caraca, mano O Vidal é muito bandido, né Ó, o Vidal, Otamendi também Ainda levantou o cara depois, né Engraçadão, né, Otamendi Que isso, mano Caraca Eu não entendi nada desse lance, mano Na moral, o que que foi que aconteceu demais nesse lance Beleza, esse aqui o juiz capotou Maneiro, né, ó Nossa Enfiou a cara na terra, né, mano Caraca Enfim, pessoal É isso, mano O vídeo aqui é muito louco Realmente momentos Muito nada a ver aqui do futebol Enfim, cara Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Se você curtiu, mano Não esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo Por favor Que é muito importante Não esquece de se inscrever no canal também Caso seja a primeira vez que você tá passando por aqui E se você quiser acompanhar a gente lá na Twitch Então todos os dias, às 3 horas da tarde Eu vou começar a gravar os vídeos lá Beleza? Então é nóis Tamo junto Valeu E até o próximo Tchau Tchau Tchau